Puxa um pouco. Ai, ficou tão lindo. Parece até uma rainha. E é assim que eu quero ficar. Como uma rainha. Pra deixar todos impressionados. E vai conseguir sim. Enfim, vou realizar meu objetivo. Vou casar com o Inácio. E ninguém nunca percebeu que não estava grávida. Eu sabia que com o filho nos braços... A vitória seria minha. É tanto carinho do Inácio por esse garoto que... Até eu acho parecido com ele. Se soubesse que não tem uma gota do seu sangue... Nem tão pouco do seu. Agora o importante é que hoje eu me caso. Inácio vai ser meu marido. Meu até que eu decida. Apesar de ele não a amar e não querer nada com a senhorita. Fale-se estúpida. Isso não é assunto seu. E se Inácio me ama ou não... É coisa minha. E nunca, nunca se esqueça qual é o seu lugar. Ouviu bem?